Música E a minuto igus, com isso o Partido Político Cira, Partido Centro Ação Social Democrata Timorense, KCASDT, decidiu que o Partido CNRT não se liderou o Cicayarala, Senana Guzmão. O secretário-geral Partido CISDT, Gale Suarez Araújo, declara assunto. Afeina Soromalo, a estrutura do Partido CNRT não se liderou o secretário-geral Partido CNRT, Francisco Calvoadilai, e a sede do Partido CNRT, quarta-feira, semana-ném. O Partido CNRT não se liderou o secretário-geral Partido CNRT. Bom, eu sou o nosso trabalho, e eu sou o nosso grupo, e eu estou aqui no canal, e eu estou aqui no canal. No dia não está aqui, não estou aqui no canal, não estou aqui no canal, estou aqui no canal. Eu sou o nosso grupo de dinâmicas de agência, que a gente tem a nossa alma sobre ela e temos a necessidade que a nossa alma é precisa atualmente e a gente sente que os votos que a gente acumula, a gente estraga a legítima, a gente vota também e a gente se vê, a gente sente que o tempo é bom ensinado, quando a gente decide que agora a gente tem que fazer o apoio máximo da nossa alma, mas a gente tem que fazer a nossa relação. A gente fez a conferência, a gente fez a comunicação, e a nível internal, a gente se ralou, a gente tem que fazer a comunicação intensiva, e a gente tem que garantir que 48 horas no laran e a gente tem que fazer o voto com a gente. A Junta do Secretário-Geral do Partido CNRT, Francisco Guterres, apreciou a presença do Partido CSDT e apoiou Kairal Sanano Guzmão e salva Rainem. A Junta do Secretário-Geral do Partido CNRT, Francisco Guterres, a gente tem que fazer o voto com a gente, a gente tem que fazer o voto com a gente e a gente tem que fazer o voto com a gente. Centro Ação Social Democrata Timorense com a CESDT e a eleição parlamentar de Nenê com o número de sorteios no número de centros, mas bem que os mais decidem o apoio do Partido CNRT. Jimmy Fernandes, GMN